Pra você aí, quem é melhor? Esse novo time do Santos ou o time de estrelas do Palmeiras? Então galera, normalmente eu não faço isso daqui, mas eu achei muito interessante trazer pra vocês em uma véspera de clássico o raio-x entre Palmeiras e Santos. Na posição por posição, galera, quem é melhor? Eu vou trazer isso aqui pra vocês e eu acho interessante. Por enquanto, galera, a votação tá o seguinte. Resultado, 7 pro Palmeiras, 2 empates e 2 pro Santos. Então o Palmeiras tá levando uma larga vantagem. Eu já votei aqui porque eu tive que fazer o vídeo duas vezes porque eu tive um problema de interrupção. Então Jailson e Vanderlei, em quem que eu votei? Eu votei no Jailson, mas o Vanderlei está com 51% dos votos, tá galera? Na lateral direita, Marcos Rocha ou Daniel Guedes? Eu votei no Marcos Rocha e o Marcos Rocha está com 85% dos votos e o Daniel Guedes tá com 13% dos votos. Marcos Rocha, experiente jogador da posição, eu não conheço muito o Daniel Guedes, então por isso que eu fui de Marcos Rocha. Na zaga, Luiz Felipe e Antônio Carlos. Antônio Carlos pra mim aqui, até aqui. Pra mim, galera, o Antônio Carlos no setor defensivo tem se destacado, é um dos principais jogadores do setor defensivo do Palmeiras. E eu votei no Antônio Carlos e confesso que não conheço muito o futebol do Luiz Felipe também. Agora, chegando aqui, foi onde eu travei o vídeo. Tiago Martins ou David Braz? Aqui foi a primeira polêmica porque é o seguinte. David Braz, eu não gosto muito dele como pessoa, só que eu tenho que confessar que é um excelente zagueiro. Já teve melhores momentos na sua carreira, só que eu acho que hoje o Tiago Martins tá um pouquinho acima. O Tiago Martins, pra mim, é um zagueiro que tem muito futuro, por isso que o meu voto vai pro Tiago Martins. Só que eu tenho que reconhecer que do lado de lá é um excelente zagueiro. Então, o David Braz tá ganhando nessa votação 56%. Lateral esquerdo, Vitor Luiz ou Caju? Galera, ontem eu até fiz uma brincadeira com o Caju aqui porque eu não conheço. Então, por isso que o meu voto vai pro Vitor Luiz. Eu não conheço o lateral Caju, não tenho acompanhado as partidas do Santos. Agora, outra polêmica aqui é o seguinte. Felipe Melo e Alisson. Alisson, ele tem algumas coisas que contam ao seu favor. É mais jovem, tem mais gás e o Felipe Melo conta com a experiência. Jogador por jogador, eu vou de Felipe Melo. Só que o Alisson, pra mim, também é um grande atleta. Só que o Felipe Melo tá ganhando a votação disparada com 76%. Eu acho que a experiência contou muito nesse caso aqui. Meio campo, Tietchê e Renato. Aqui eu não vou nem pensar. Renato. Renato, por quê? Pra mim, é mais jogador. É mais velho. O que conta a favor aqui do Tietchê é... A experiência é o Renato conta muito e o Tietchê é mais jovem. Então, o Tietchê tá ganhando por pouco essa votação do Renato. Mas o Renato é mais jogador do que o Tietchê, na minha opinião, tá? Mesmo sendo palmeirense, tem que admitir que o Renato é muito mais jogador. Lucas Lima, com certeza. Lucas Lima era a estrela do Santos. Veio pro Palmeiras, ganhando a votação com 88%. É o jogo pro Lucas Lima, com apoio do torcedor. Enfrentar o seu ex-clube vai ser sensacional esse duelo entre Lucas Lima, né? Particular entre Lucas Lima e sua ex-equipe, o Santos. Copete e Dudu. Com certeza Dudu. Dudu, jogador de seleção brasileira. Copete é também um grande jogador. É um bom jogador. Só que o Dudu tá degraus acima e com certeza aqui não tem como nem pensar, né, galera? Dudu é mais jogador, mas a gente tem que tomar cuidado com esse cidadão aqui, viu? É muito bom no contra-ataque. Tem velocidade e preocupa, sim, a zaga do Palmeiras. A gente vai falar disso no pré-jogo, beleza? William ou Arthur Gomes? Arthur Gomes aí é um jogador que tem sido falado muito aí, né? Pelos Santistas e tudo mais. Mas nessa aqui eu vou de William Bigode. William Bigode é mais jogador. No cenário nacional, William Bigode já tem títulos brasileiros com Cruzeiro. É um jogador que já passou por Corinthians. Hoje tá no Palmeiras, entra, faz gols, tem estrela. Então, pra mim, é mais jogador do que o Arthur Gomes, que de verdade eu nem conheço muito o futebol dele também. Eduardo Sacha ou Borja? Ih, galera, aqui vocês vão pegar o meu pé, né? Eu vou de Eduardo Sacha, tá? Eu acho que o Borja, ele tem muito mais potencial, só que ainda não tá sabendo aproveitar esse potencial. Eduardo Sacha era um jogador que quando jogou no Internacional eu gostava bastante, achava um jogador muito interessante. É outro que a gente tem que tomar cuidado, tá? Vocês vão falar que eu pego muito no pé do Borja, mas eu vou votar no Eduardo Sacha porque se eu pudesse contratar hoje, hoje, você quer contratar o Eduardo Sacha pro seu ataque ou o Borja? Eu contrataria o Eduardo Sacha. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado, ele vai, provavelmente, o Eduardo Sacha vai jogar centralizado, tá? O Borja, ele pode surpreender nesse jogo também. É o jogo pra ele fazer história, pra ele adquirir confiança. Mas eu votei no Eduardo Sacha porque se eu pudesse contratar um ou outro, hoje, eu contrataria o Eduardo Sacha. Beleza, galera? Polêmicas à parte, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Então, galera, a gente tem que entender o seguinte, até o clássico contra o Corinthians ano passado, lá na Arena Corinthians, com a expulsão do Gabriel, a derrota do Palmeiras com um jogador a mais, tudo ia muito bem. Após aquela derrota, o Palmeiras passou a ter uma desconfiança maior, a desconfiança do torcedor no trabalho do Eduardo Batista. Então, a gente tem que entender o seguinte, até aqui o trabalho do Roger Machado é muito bom, ninguém tá contestando a competência do nosso treinador, só que a gente sabe que clássico se ganha dentro de campo, não é falado. De fato, os jogadores do Palmeiras, na sua maioria, são melhores que os jogadores do Santos. Talvez poderia até ser 11 a 0. Muitos torcedores vão achar que todos os jogadores do Palmeiras são melhores que os jogadores do Santos, começando do treinador ao centroavante. Eu ainda acho que tem alguns jogadores do Santos que a gente tem que tomar cuidado, Copete, Eduardo Sacha, o próprio Renato, são jogadores que a gente tem que ter uma atenção maior, o próprio volante Alisson, pra mim, é um bom volante. Então, nós temos uma qualidade maior, mas a gente não pode achar que vai jogar contra qualquer time, porque uma vitória do Santos dentro do Allianz Parque pode mudar totalmente o cenário que a gente enxerga hoje. O Palmeiras como favorito, sim, só que futebol se comprova dentro de campo, e eu acho que isso tem que ser o segredo pra essa equipe do Palmeiras, que é uma equipe que, sim, tem muita qualidade, mas precisa mostrar isso dentro de campo, porque isso foi um dos principais erros da temporada passada. Colocar o Palmeiras como favorito de tudo e, na prática, não foi favorito de nada, beleza? É isso que eu acho a respeito dessa comparação entre os jogadores. A gente volta com o vídeo pré-jogo e comenta aqui embaixo se você acha, o que você acha desses jogadores do Santos, o que você acha dos jogadores do Palmeiras, se você acha que é o jogo do Lucas Lima, se você acha que é o jogo do Borja. Eu votei no Eduardo Sacha porque o Borja até aqui não me convence. É o jogo pra ele convencer não só eu, como toda a torcida do Palmeiras. As vontade não tá faltando, mas tá faltando um pouquinho mais de gols, né Borja? Então, vamos pra cima do Santos e a gente pode ganhar esse jogo e pode dar uma tranquilidade ainda maior pro Palmeiras trabalhar pro restante da temporada, né? Clássico é muito importante nesse sentido, eleva muito a confiança e espero uma vitória do Palmeiras por 3x1. A gente volta com o pré-jogo, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Tamo junto, até a próxima e valeu! Tchau!